Música 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 Aí, é... Agora vamos dar antes. Pode pegar um do atabaque, ele tá bem baixinho. Pode tocar, bem baixinho, atabaque. Você quer tocar? Eu! Eu! Bora trabalhar. Já, mãe? É você, Sérgio. Aí, vou pular, cuidado com as madeiras. Tudo bom, mãe? Até aqui tá bom. É, vai virar. É, vai virar. É, vai virar. Eu vou pular, vai virar agora. Vou esperar uma volta Que eu venha na mata ver Que eu vou ser minha beira Que eu venha na mata 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 Amém. 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 Amém.